A Polícia Civil de Franca concluiu o inquérito do caso onde uma mulher foi vítima de tentativa de homicídio no estacionamento de um supermercado. O autor do crime continua preso. Foram 30 dias de trabalho até que o delegado finalizou o inquérito. Testemunhas foram ouvidas, assim como a vítima e o autor do crime. Após a instalação do inquérito policial, as oitivas de testemunhas que presenciaram os fatos que ocorreram lá no estacionamento do supermercado, colhemos outros depoimentos que foram importantes para que a gente pudesse formar uma prova consistente, apesar de que as imagens por si só bastam para provar o grau de violência que o Donizete agiu tentando acabar com a vida da Juliana. Agora o processo já está nas mãos da Justiça. O delegado acredita que Donizete de Pádua pode pegar até 20 anos de cadeia. Nós o indiciamos por uma tentativa de homicídio qualificada, também pelo feminicídio. A gente acredita, claro, isso é uma hipótese que pode chegar até 20 anos. O crime foi em abril deste ano no estacionamento de um supermercado na zona norte de Franca. Ao encontrar o ex-namorado, Juliana foi atingida com seis tiros à queima-roupa. O homem ainda passou o carro sobre o corpo de Juliana Proença. A vítima ficou internada e, para muitos, sobreviveu por um milagre. Desde o crime, Juliana não tem falado com a imprensa. Mudou-se do apartamento onde morava e, segundo pessoas próximas, ainda tem muito medo. Donizete fugiu após o crime, mas se apresentou à polícia dias depois. Ele não aceitava o fim do relacionamento. Donizete continua preso na cadeia pública aqui de Franca, pelo menos até o dia 14, quando vence a prisão temporária. Só que o delegado já pediu à justiça a decretação da prisão preventiva para que Donizete continue atrás das grades. A gente acredita que há, sim, provas da participação efetiva desse rapaz, qual a sua verdadeira intenção. E é claro que, ao nosso ver, a prisão preventiva seria perfeitamente cabível nesse caso para que ele aguarde preso pelo julgamento. André Costa, de Franca, para o Jornal da Clube. Obrigado.